O que é isso? Chá de panela erótica. Ó, escrevi um livro também, de autoajuda. Dando certo. É conteúdo multiplataforma. Chá, docinho, livro. Da mesma produtora de De Pernas Pro Ar 2. Essa família anda no maior sufoco. Tô numa situação financeira difícil. Braba mesmo. O jeito é vender a casa, né? E pra isso, só milagre. Só milagre é manjar. Quem vai querer morar numa casa vizinha de favela, cheia de goteira, infiltração, bala perdida? Grita mais pros vizinhos ouvirem, grita! Mas milagres acontecem. E quando foi feita a última reforma? Ah, não tem nem dois anos. E o dia dentro dessa casa promete ser um Deus nos acuda. Aleluia! Na paz do Senhor, irmã. Tem outras pessoas querendo comprar essa casa? Pastor, tá muito interessado. Quem paga mais, leva. A gente precisa do dinheiro hoje, vivo. Nossa, vamos tão invadindo aí. Ai! Socorro, mamãe! Caiu uma manga no telhado. A luz tá pegando aí fora. Tá difícil. Agora, uma verdadeira guerra na vizinhança vai mexer com a cabeça de todo mundo. Eu vou repegar bívida de verdade. Não quero que digam que eu não sujeitei a vida. Com todo respeito, com todo respeito. Marieta Severo, Marcos Palmeira, Natália Tinga, Silvia Buarque e André Marcos. Foi você que assaltou a minha casa, não foi? Graça, o que você botou no bolo, Graça? Seus ingredientes secretos. Vendo ou alugos? Gente, quieta, minha filha. Você tá vendo que eu tô vendo? Olha aí, deixa eu botar. Olha aí, deixa eu botar aqui. Olha aí. Breve nos ginémas. Olha aí, deixa eu botar aqui. Olha aí, deixa eu botar aqui. Olha aí, deixa eu botar aqui. 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 Obrigado.